O acesso ao medicamento 3 em 1 para o tratamento do vírus HIV foi ampliado esta semana. Antes, o remédio era distribuído apenas para as pessoas que iniciavam o tratamento. Agora é para todos os pacientes, os novos e os antigos. Com isso, a pessoa deixa de lado vários comprimidos e agora passa a tomar apenas um. A combinação dos medicamentos tenofovir, lamivudina e efavirense costuma ser a porta de entrada do tratamento de pacientes diagnosticados com o vírus do HIV. Antes, os pacientes precisavam tomar os medicamentos assim, separadamente. Agora, o 3 em 1 reúne num só comprimido os três remédios. Tanto pacientes novos quanto antigos podem receber a combinação. O Ministério da Saúde investiu 80 milhões de reais na aquisição de 90 milhões de comprimidos, o suficiente para atender a demanda dos próximos 12 meses. Isso é uma vantagem enorme em termos de adesão para os usuários que em tempos passados já chegaram a tomar 10, 12 medicamentos comprimidos por dia. Então, é uma excelente notícia. Estima-se que aproximadamente 700 mil pessoas vivam com HIV AIDS no Brasil, cerca de 0,4% da população. Desde 1996, o país garante acesso universal ao tratamento, que cobre hoje mais de 400 mil pessoas. O diretor do departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, diz que novas orientações de tratamento aumentaram o acesso a medicamentos contra o vírus. A supressão de carga viral que a gente obteve desses pacientes foi tão boa quanto antes, mostrando que mesmo pacientes que estão bem clinicamente ou não têm a resposta imunológica ainda afetada, mas que é recomendado fazer o uso imediato do medicamento, esses pacientes estão aderindo ao tratamento e, portanto, sua carga viral está sendo suprimida. Obrigado. Obrigado.